FIM DE ANO NA GLOBO Nossa, e que ano! Tanta coisa aconteceu. Não conseguiu conter o povo. A gente foi pega de surpresa por aquele ataque à Brasília. E de lá pra cá, um mundo de coisas nos surpreendeu. A nossa Rebeca venceu a melhor ginasta do mundo. Nosso futebol feminino não levou a Copa, mas ganhou tanto espaço. O clima esquentou demais. A batalha entre Rússia e Ucrânia não parou. E a guerra entre o Hamas e Israel, que tantas vezes você noticiou, segue sem fim. Você estaria aqui comigo para apresentar mais uma retrospectiva. É, o ano tem fim, mas as lembranças, não. Dia 29, Retrospectiva 2023.